Jonathan conta a história. A história que nós vamos contar hoje é o órfão de Hitler. Peter é um garoto órfão porque seus pais foram assassinados na Polônia. Mataram o seu pai, sua mãe e o seu cachorro numa fazenda onde ele morava quando ele tinha oito anos de idade. Aos três anos de idade começou a Segunda Guerra Mundial. Começaram a separar todos aqueles que eram órfãos no orfanato. Procuravam crianças que tinham alinhagens ariana. Para você ter a alinhagem ariana, você tinha que ser da raça ariana desde 1800. Todos os seus ancestrais até 1800 deveriam ser dessa raça. Peter tinha a mesma aparência do que um garoto que estava naquela foto, onde que eles olharam e viram que ele tinha toda a alinhagem ariana. Então Peter foi adotado por uma família de nazista. Peter foi para a escola e todos os seus professores eram nazistas. Peter chegou a fazer juramento para a bandeira nazista que tinha o símbolo da suástica. O livro Wolfgang Hitler também faz alguma citação do livro MacCamp, que é a história de Adolf Hitler. Ele citou uma fala de Hitler. O Estado Nacional precisa por raça no centro de toda a vida. Ele precisa cuidar para mantê-la. Pura deve empregar o recurso dos médicos mais modernos a serviço desse conhecimento. Depois Peter conhece Ana. Naquela época houve até mesmo rumores que pegavam pessoas fazendo piadinhas sobre Adolf Hitler, matavam esses soldados para fazer sabão. Durante a escola, Peter começou a fazer parte do HJ, que era o Hitler Jungeit. Lá Peter foi obrigado a fazer Fox e contra a vontade dele. Ele não queria bater em ninguém e nem queria apanhar, mas foi obrigado. Na noite de Natal, a música nazista daquela música Noite Feliz, ela teve uma nova versão, que era assim. Noite Feliz, Noite Feliz, eis que no ar vem cantar Adolf Hitler. Ergueu o país, ouçam bem o que o Führer diz. As árvores de Natal eram enfeitadas com o símbolo da suástica. Um certo dia, em 1942, Peter ouviu no rádio que os americanos tinham vontade de atacar a Alemanha para lutar contra os nazistas. Naquela mesma época, sirenes começaram a tocar e Peter teve que esconder, porque começaram a cair bombas. Muitas das vezes, Peter teve que ir se esconder no porão da casa, para não ser reatingido por bomba. Após o bombardeio, Peter começa a relatar que sentiu um cheiro forte de poeira e até mesmo um cheiro de esgoto. Quando Peter se avara fora, ele viu que tinha alguns cadáveres, até mesmo corpos de crianças. Peter também chegou a conhecer o pianista Creighton. Além de conhecer o pianista Creighton, Peter também assistiu ao seu concerto. Peter chegou a entrar dentro de um laboratório de teste nazista, onde eles pegavam até mesmo o sangue da pessoa para testar para ver como é o teste de um sangue judeu. Peter conhece a enfermeira Elspeth. Elspeth explica para Peter como é feita a separação dos nazistas para mandar para a câmara de gás, para eles serem mortos. E dá detalhes de como é feito dentro da câmara de gás até eles morrerem. Quem tivesse dente de ouro, Elspeth colocava uma cruzinha no braço, para mostrar que depois tinha que arrancar o ouro dos dentes das pessoas. E depois, para ir para a câmara de gás, falava para todos os judeus que eles iriam apenas tomar um banho, mas na verdade eles estavam indo para morrer. Peter não começou mais a concordar com nada daquilo que os nazistas obrigavam ele a fazer. Ele não queria mais trabalhar para os nazistas, ele se sentia contra tanto ele quanto o Ana. O tempo foi passando e chegou um certo dia que os nazistas descobriram que a avó de Peter era judia. Peter tinha medo naquela época, quando eles descobriram, de mandar ele de volta para a Polônia, já que lá estava tendo um dos maiores campos de concentração. Dias depois, os nazistas estavam atrás de Elspeth e Peter. Foram até a casa de Elspeth e perguntam se Elspeth estava escondendo o judeu. Elspeth disse que não, que nunca faria isso, porque ela sabe que se fazer isso, ela pode ser morta. E ela não queria perder a sua vida, mas na verdade ela estava escondendo Peter. Já que eles encontraram a linhagem de Peter em judia. Então Elspeth deu meio salário mínimo para Peter e pediu ele para fugir. Peter então começou a fugir junto com Ana e Hula. Os três não tinham dinheiro. Ana e Hula tiveram que pintar seu cabelo para que eles conseguissem entrar dentro da Suécia. Para ir embora para a Suécia, eles foram de trem. Elas queriam fugir da Segunda Guerra Mundial, elas não queriam mais ficar lá. E foram junto com Peter para a Suécia. Pegaram o trem e o trem parou a 100 quilômetros antes de chegar à Suécia. Eles tinham que entrar clandestinamente, eles não tinham documento. Então Ana e Peter subiram em cima de um trem e começaram a ir sentido à Suécia. Mas esse trem estava carregado de carbão. Então Peter começou a tossir muito. Ao chegar mais perto da Suécia, Peter e Ana tiveram que subir em outro trem para entrar dentro da Suécia. Mas ambos estavam muito sujos. Então eles tiveram que esconder primeiro debaixo do trem. Quando o trem entrou em movimento, eles tiveram que subir em cima do trem. Ao entrar na Suécia, Peter, Ana e Hula, eles se viram que estavam muito sujos. Então eles pegaram um coxo onde o caro bebia água para se limpar. Peter, Ana e Hula foram comer um lanche dentro da Suécia. Depois, ambos pegaram um navio e foram viajar de navio. Assim termina a história. O Orfão de Hitler é um ótimo livro. Recomendo a todos vocês. Jonathan conta a história. O Orfão de Hitler é um bom dia. O Orfão de Hitler é um bom dia. O Orfão de Hitler.